Beleza, continuando aqui, pessoal, já vai me dizendo aí como é que está o áudio, que eu também vou melhorando aqui, ok? Então vamos lá. Esta mesa, dificilmente você vai encontrar no mundo algo parecido. Por quê? Porque ela te oferece duas interfaces de áudio. E olha, você percebeu que eu simplesmente só tirei o cabo ali e reconectei aqui ao vivo. Foi até bom acontecer, né? Que eu retirei o cabo aqui e conectei ao vivo que funcionou. Ela tem duas interfaces de áudio. E aonde estão? Aqui no fundo nós temos essas duas opções. Olha, aqui nós temos a entrada de energia, ou seja, a fonte, você liga na tomada, pluga aqui, aqui dentro tem outra fonte, né? Então pode ser 27 volts ou 127, 220, enfim, você vem, pluga, vou te mostrar aqui o que acompanha a mesa. Então ela vai com dois cabinhos USB tipo C e a fontezinha que você vai simplesmente plugar aí na tomada da sua casa, na rede elétrica e traz aqui. Conectou aqui? Simples. Agora pega essa chavinha e vem para este lado, pronto. Selecionou aqui, já está alimentando a mesa. Do lado de cá é caso você precise alimentá-lo lá no PC. Se você estiver alimentando no PC, aí sim, só plugar lá na porta USB do PC que vai funcionar. No meu caso aqui, eu estou conectando o smartphone. Qual smartphone? Eu estou utilizando aqui o S23. Porque ele capta muito bem assim de pertinho, então na live fica bom. Eu estou enviando direto para o meu smartphone. Como que eu estou fazendo isso? Tem um áudio entrando aqui, ó. Então, com a mesa, galera, acompanha um cabinho como este aqui, ó. Dois, na verdade. Dois cabinhos como este. Que você vai... Então, este aqui é o USB tipo A. Este aqui é o USB tipo C. Que você simplesmente vai plugar em um OTG. Pode ser qualquer OTG? Não, galera. Tem que ser um OTG de responsa. Um OTG top, beleza? Por exemplo, este aqui funciona muito bem. Então, você simplesmente vai plugar aqui. Plugar no seu smartphone. No meu caso, eu estou usando Android. Mas se fosse iPhone, seria este danadinho aqui, beleza? Seria este aqui. Aí, você pluga no seu smartphone primeiro. Depois, vem aqui atrás e pluga. Esta interface é 24 bits, 198. Esta mesa também grava em dois canais separados. Vou te mostrar como e onde que estão isso. Onde está? Aqui, galera, tem uma outra interface. Então, nós temos a interface 1. Que é esta aqui. Esta aqui grava em 1648. A que está no fundo grava em 24192. Beleza? E você ainda tem aqui o loopback. Que permite você fazer muito além de gravar somente dois canais. Ok? Aqui, galera, nós temos as opções de gravar em dois canais. Como? Deixa eu chegar bem pertinho. Percebe que aqui nós temos um L, dois R e estéreo. No caso, agora eu estou utilizando estéreo. Mas eu poderia enviar isso aqui. Olha, se eu pressionasse aqui, eu enviaria isso aqui. Este canal para track 1 ou para pista 1 lá na sua DAO. E o canal 2 para pista 2. Então, seria separado um L, dois R. Então, tudo que você faz. Digamos que você conectasse um instrumento musical aqui. Ele ia sair e gravar somente na track 2 lá. E o seu microfone que está aqui na 1. Ou vice-versa aqui. Tá bom? Beleza. Você poderia já gravar com a equalização pronta. Você também poderia colocar efeito para colocar o efeito. Simplesmente você pressiona este botãozinho laranja. O volume geral do efeito está aqui. Então, posso, por exemplo, nesse caso aqui, só abrir. Ei, som. Oi, som. Beleza? Se eu quiser escolher um efeito, eu simplesmente pressiono aqui. Percebe que tem uma setinha lá dentro que está alterando. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem melhor. Aí, altera ali. E você simplesmente gira aqui e escolhe o efeito da sua preferência. Tá bom? Ei, som. Oi. Ei, sim. Quem é esse efeito aqui que está entrando na voz? Galera, este efeito... Deixa eu tirar o meu fone da frente aqui. Ele é o 97. Então, quem é o 97? Deixa eu chegar mais pertinho aqui. O 97 é o delay mais reverb. Beleza? Então, aqui possui duas interfaces. Grava em canais separados. 24 bits. Uma das interfaces grava aí em 1648. E você pode ter esses recursos disponíveis em uma mesa que custa abaixo de mil reais. Se você for pegar mesa aí que faz esse trabalho aqui. Primeiro que não tem. Não desse tamanho. Tá bom? Nem aqui e nem lugar nenhum. Ou, se tiver, alguém me apresenta porque eu não conheço. Essa mesa foi fabricada sobre demanda para a galera que produz conteúdos na internet, para a galera que faz lives no dia a dia aí, lives musicais, que precisa entrar em batalha com outras pessoas, precisa de ouvir esse áudio aqui de retorno. Tem uma outra função aqui também que foi feita sobre demanda, que é o quê? Digamos que você toca numa banda ou toca na igreja e envia o seu áudio da mesa de som para a mesa principal. Porém, você não gosta da equalização ou você não gosta dos efeitos, você quer retorno do seu jeito. Aqui você pode fazer isso. Como? Olha, digamos que você enviasse aqui o seu instrumento musical. Por exemplo, um violão, aqui a sua voz e enviasse tudo aqui para a mesa principal do palco. Saídas XLRs balanceada. Você pode enviar tudo para o palco, para a mesa central e retornar aqui para você todo o áudio que está lá da sua banda, do culto, da missa, enfim. Não sei onde você toca, mas você pode retornar esse áudio aqui Você simplesmente deixa para baixo, dessa forma, quando você vai receber áudio por aqui. Beleza. Aqui você tem um botãozinho. Este botãozinho permite que eu deixe esse áudio que está entrando aqui só no fone de ouvido ou se eu deixo ele indo para o mãe, ou seja, para o estéreo aqui. Se eu quero que o meu áudio saia só no fone de ouvido, veja bem. Eu posso abrir aqui, está entrando uma música aqui, que está vindo do PC. Se eu abrir aqui, você não vai ouvir. Eu estou ouvindo tudo no fone, beleza? Se eu quiser que você ouve. Certo? Então eu tenho opções aqui e essa é uma das opções que você que toca e quer um retorno de qualidade. E vou dar uma dica aqui de um rapaz que faz isso, que é o Cidinho Leal. Ele até grava muito sobre os produtos da Roland aí, presta muito serviço para a Roland. E dá uma olhada no canal dele, Cidinho Leal. Ele usa esta mesa aqui no teclado. Então ele coloca o seu teclado em estéreo aqui, envia tudo para lá, recebe esse áudio de volta aqui com retorno do jeito que ele quer. Dessa forma você tem aí um áudio excepcional com retorno, colocando a equalização que você quer, a altura dos seus instrumentos diferentes, do áudio de retorno que está voltando. Enfim, é você quem decide como quer usar. Então nós temos aqui, galera, quem puder deixar o dedinho no like aí, também se inscrever no canal. Eu trago muito conteúdo aqui, são mais de 120 mil pessoas que passam aqui no canal todos os meses e nós vamos aprendendo junto aqui, beleza? Quais são os efeitos que essa mesa tem? Se eu te mostrar aqui, veja que nós temos, desde efeitos, deixa eu ver se vai focar aqui. Olha, aqui no início, galera do céu, deixa eu tirar esse cabo da frente aqui. Olha, nós temos aí os Reverb Room de 1 a 6, depois temos How, Ambience, Plate, e aí vai, Gate Reverb, Reverb, Reverso. E vamos, tendo diversos, olha aí, Slap, Delay, Ping Pong, Echo, Chorus, Flange, Trêmulo, Alto, Rádio, temos Pit, temos Distorção, Overdrive, tem aqui alguns Mixer de efeitos, né? Delay mais Reverb, Chorus mais Reverb, Delay mais Chorus. Enfim, são diversos os efeitos que você pode utilizar, usufruir aqui na mesa de som. Além disso, galera, ela tem dois fones de ouvido, então se você tem um P10, se o seu fone é do tipo P10, pluga aqui. Mas se o seu fone é do tipo P2, você pode plugar aqui aonde eu pluguei o meu, veja bem. Além disso, caso você precise utilizar um teclado aqui neste canal 5 e 6, veja, ele é um canal estéreo que você pode sim trazer um teclado, você pode conectar aqui um áudio, você também poderia fazer o que mais? Nesse tipo de canal aqui, você tem diversas opções para utilizar, né? Vai no dia a dia aí, por exemplo, se você quer um microfone do tipo headset, onde você tem um fone e o microfone, você pode plugar aqui, aqueles dois pluguinhos entrando aqui, beleza? Aqui, se você quer trazer seu teclado, pode, um áudio também pode, fique à vontade para utilizar. Se você quiser utilizar aqui, ó, no microfone um P2, tipo microfone, esses microfonezinhos P2 de lapela, você pode utilizar. Digamos que você vai fazer um podcast, você consegue utilizar, por exemplo, esse aqui é um Sony CS3, você simplesmente pode plugar ele aqui, eu vou fazer isso aqui na prática para você ver. E o áudio fica legal, galera. Olha, então vou conectar aqui um Sony CS3, beleza? Olha, conectei o Sony CS3, se você observar, aqui, olha, está escrito que ele vai para o canal 2, então você, quando utiliza aquele microfone ali, você pode utilizar, é uma opção de utilizar lapela, tá? Ele não é mais um canal para microfone, ele é uma opção para você utilizar outro tipo de microfone. O que eu estou falando com você é o microfone VS2 Pro condensador, e agora ele está neste canal. Eu vou diminuir este canal e vou aumentar este canal aqui, que é onde vai entrar o Sony CS3. Para isso eu vou multar, e essa mesa permite que você multe o canal aqui para você trocar cabo, alguma coisa assim, beleza? Oi, som? Então agora você me ouve através do microfone Sony CS3. Você pode aí diminuir o agudo, né, que está chegando bastante agudo aqui para mim. Enfim, você quem vai definir aí qual é o tipo de equalização que você vai utilizar, pode também colocar efeito, ei, oi som, oi, ei. E aí você pode ir lá fazer as suas entrevistas, gravar o podcast, enfim, utilize como quiser, beleza? Ok, já voltei para o meu microfone principal, que é o VS2 Pro, o R16 condensador, que você pode levar para o palco, não é aquele estilo de microfone antigo, né, de estúdio, que você só poderia estar utilizando ali no estúdio, porque tem um formato um pouco diferente. Por exemplo, eu tenho um excelente microfone aqui, eu até vou vender, porque agora eu só vou usar o VS2 Pro, que é esse Behring aqui, muito bom esse microfone da Behring, B2 Pro, mas não tem como utilizar lá no palco, né, fica um pouco... é diferente, é um microfone mais para estúdio mesmo. Agora, os VS2 Pro, como eles têm esse formato de dinâmico, você pode utilizar no palco como quiser, e ainda pode atenuar as frequências ali, que você não quer que entre na sua voz, você consegue utilizar perfeitamente, beleza? Então, eu te mostrei aqui... Vamos lá, as perguntas aqui, o pessoal está perguntando o seguinte... Cadê, cadê? Cadê, cadê a pergunta? Pergunta, pergunta sobre o OTG. Fechei aqui sem querer, vamos lá. Galera, sobre o OTG, eu utilizo aqui com o OTG, tá? Não tem conexão sem o OTG, beleza? Então, a gente precisa do OTG para fazer dispositivos externos, como a mesa de som, comunicar aqui com o meu smartphone. Então, vou precisar deste OTG. Você pode vender já com o OTG? Lá no site Musical América sempre tem o OTG. No momento está indisponível, tá? Mas constantemente chega e fica disponível lá. Mas quando você tem dificuldade de encontrar um OTG, porque esses OTGs aqui não são OTGs comuns, não são aqueles que você vai ali na esquina, na lojinha e compra. Então, esses tipos de OTG vai custar em torno de 80, 100, 120 reais. Tem lugar que você acha eles até de 300, 400. No site da Apple mesmo é bem caro, né? Então, para o iPhone a gente usa este. Para o Android, nós utilizamos este aqui. No caso agora, eu estou utilizando o S23. Gente, o S23 tem uma câmera muito boa para aproximação assim. Eu tenho um iPhone 14 ali, ele é muito bom para gravar e para tudo mais, para postagem. Mas ele não consegue fazer isso aqui em tempo real, quando a gente está fazendo. Ou pelo menos eu nunca consegui. Beleza? Vamos lá. Tem gente que me pergunta se as mesas são iguais. Essa aqui, por exemplo, é a VS2 Pro, mais antiga, né? Que vende, ainda é a que mais vende, pelo fato de ter, de entregar bastante também, ter um preço bem em conta. Mas eu te digo o seguinte, Caso você queira utilizar no Android, dê preferência a essa aqui. Por quê? Eu tenho notado que Android tem uma dificuldade danada de processar 16 bits. E no caso dessa mesa aqui, é 16 bits a interface dela. No caso dessa aqui, também é 16. Mas você tem a opção de utilizar, como eu estou utilizando aqui, lá no fundo, aí nessa parte traseira, você tem 24 bits. e funciona normalmente, funciona liso, redondinho e limpinho. Beleza? Então, é uma das dicas que eu deixo para vocês. Galera, o smartphone caiu aqui, mas nós voltamos. Ao vivo, galera. Ao vivo não tem jeito. Então, vamos lá. O smartphone caiu aqui, então, veja bem. Se você vai fazer live, arruma o pedestal que presta. Se bem que o meu aqui é bom. É porque eu mesmo vacilei, coloquei aqui um pouquinho. E ele foi saindo aos poucos aqui. Deixa eu até tentar consertar, e deixar bem top. Aqui para ele não cair mais. Beleza, beleza. Você está ao vivo. Ok. Olha, está aqui meu amigo falando ali, que está usando na rádio web. É o web mania, rádio web mania. Aqui está perfeito. Pode utilizar o mesmo cabo do iPhone nela? Não. É o seguinte, o cabo, vamos ver aqui a diferença, galera. O cabo do iPhone, galera, é este aqui. Você tem uma ponta, deixa eu chegar aqui. Então, o cabo do iPhone é este, certo? Veja aí, deixa eu colocar minha mão na frente aqui para focar. O cabo do iPhone é este aqui. Então, olha, se você sair tipo C, lá da mesa, lá no fundo, ok, e entrar no iPhone, não vai acontecer nada, tá bom? Por quê? Porque a mesa não vai alimentar o smartphone e também não vai existir nenhuma transferência de áudio aqui, tá bom? Então, você precisa de um OTG, tá? Então, por isso, a mesa já acompanha dois cabinhos, como este aqui. Cadê? Deixa eu pegar para te mostrar. Então, veja bem. a mesa já acompanha. Não o OTG, porque o OTG vai depender aí do seu smartphone. E parece que o negócio está querendo cair de novo aqui. Vai depender do seu smartphone, certo? Então, você precisa, sim, do OTG. Não tem como você fugir disso. porque até então, nós temos só essa forma de conexão aqui com o smartphone. Veja bem. Acompanha a mesa de som, este aqui. Galera, quem puder deixar o like, vai deixando o like aí, que dessa forma, a gente vai chegando a mais pessoas. Eu sei que tem muita gente aí que compra muito equipamento, muito acessório, e no final das contas, não consegue fazer suas lives. Eles acabam frustrando, né? porque já tentou de tudo. Esses de um senhorzinho me falou que já tinha comprado mais de mil reais de cabos e ainda não tinha conseguido fazer a live, que ia desistir. Aí, ajudei ele a fazer. Então, assim, tem muita gente que precisa saber desse tipo de conteúdo e, às vezes, não sabe porque não tem acesso ao nosso material. Quanto mais você compartilha, e deixa seu like, e mais o YouTube entrega, beleza? Então, vamos lá. Tem mais perguntas aqui? Pode utilizar. Beleza? Não pode utilizar o cabo da imagem do fone. Tem gente falando que a rádio está top e usa essa mesa de som. Enfim, vamos lá. Continuando. Existe mais maneiras de fazer o envio do áudio. Olha, eu estou fazendo. Neste caso aqui, eu estou fazendo o envio do áudio via PC. Ou seja, está entrando aqui nesses dois canais. Esses canais, eles são estéreo, três e quatro. Se você ligar só no três, é um canal mono. Se você liga no três e no quatro, aí sim você tem um estéreo, tá bom? Você pode fazer o envio de outra forma do áudio para quem, por exemplo, faz playback, né? Coloca no YouTube. Então, eu estou enviando o áudio aqui. Mas eu poderia fazer isso de outra forma? Poderia sim. De que forma? Veja bem. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Você deve conhecer este cabo aqui. Este aqui é um cabinho. USB. Não confunda com este tipo de IP2 aqui. Este aqui é um P2 com quatro vias. este aqui é um P2 com duas vias. Então, quando eu pego um P2 como este, no meu caso, eu vou utilizar este aqui que é do iPhone. Vou plugar aqui. tem que ser original. Veja, este aqui é bem molinho. Ele é bem pequenininho, galera. Tem uns que vendem aí que não funcionam. Este aqui custa em torno de R$100 e funciona. Por exemplo, está rolando aqui. Estou acompanhando agora, né? Se eu colocar aqui, eu consigo fazer este áudio entrar aqui, olha. Para isso, eu deixo aqui para cima. Se eu colocar aqui, sigo fazendo este áudio. Certo? Então, é isto aqui que está rolando. Por exemplo, eu pego um vídeo meu aqui. Tudo bem com vocês? Meu nome é Wanderlei Souza e hoje eu vou te mostrar a melhor mesa interface do mundo. Então, é uma das formas que eu tenho para fazer este áudio vir para a mesa. E qual a outra? Eu posso também utilizar esta aqui que já estou utilizando. Eu posso utilizar outra. e eu vou mostrar para você também que seria através de cabo, né? Por exemplo, um cabinho USB e serve para você ligar tanto no seu smartphone como, olha, você pode ligar para fazer lives ou para enviar áudio para a mesa de som, tá bom? Por exemplo, se você pega um cabinho como este, um adaptador como este, pluga aqui. Pronto. Pluga isso no seu smartphone. Vamos plugar aqui. Pluga no seu smartphone. Beleza. Olha só. Aqui, o que nós temos? Você pode simplesmente conectar aqui. Nem sempre vai conectar ao vivo, né? Mas você pode fazer isso antes. Se conectar, vai aparecer PC aqui dentro. Vamos ver se vai conectar. Olha, não conectou. Pode ser o adaptador, Vanellie? Pode ser. Vamos trocar de adaptador para ver? Então, vou tirar este adaptador, deixar ele ali no cantinho e vamos colocar outro adaptador aqui. É importante ter mais de um adaptador? É, galera, porque se der BO, você não vai ficar sem fazer a sua live ou sem gravar os seus vídeos. vamos conectar aqui. Se aparecer PC, ok. Então, já está funcionando. Agora, eu posso vir aqui, por exemplo, para o áudio entrar na mesa de som, eu preciso pressionar este botãozinho e abrir o volume. Beleza? É mais uma das formas de você enviar áudio enquanto está transmitindo, no meu caso, aqui eu estou transmitindo com a interface ligada aqui no fundo pelo meu smartphone e você tem o áudio da mesa de som tudo sincronizado, bonitinho, beleza? Mas você também pode ter um pendrive em mãos com as suas músicas e conectar aqui. ele vai dar preferência para o pendrive e você pode fazer isso também. Outra forma seria, durante a sua live, você tem um outro smartphone. Vem aqui, deixa eu te mostrar como que você faz. vou aqui para o Bluetooth do meu smartphone, veja que não está conectado, mas eu posso vir aqui, selecionar, aqui no início, dar uma apertada, mais uma, selecionou o Bluetooth. Vamos ver se ela vai conectar aqui. Deixa eu ver se o meu Bluetooth está ligado, né? Olha, o meu Bluetooth não está ligado. então, agora, já conectou, beleza? Então, agora eu posso fazer o envio desse áudio, né? Olha lá, vem o sol, vai chegar um novo dia. Lá vou eu e... Beleza? Então, é mais uma maneira de você fazer o envio do áudio aqui para a mesa de som enquanto você está em live. ou seja, se você faz aí playback, se você faz... Não importa. Você precisa de alguma forma que o áudio entre aqui na mesa de som? Você tem todas essas quatro maneiras que eu te mostrei aqui de como fazer isso. Além de ter efeitos em tempo real para você utilizar e ainda você pode equalizar o seu microfone, o seu instrumento musical, se caso esteja entrando diversos ruídos aí além daquilo que você precisa na sua voz, você pode ativar aqui um filtro locante. Beleza? É charmosa? Tem na cor preta também? Tem. Olha aí. Esse aqui é o modelo preto. Certo? Então, galera, se você tem Android, não pense duas vezes, dê preferência essa mesa. Se você tem iPhone, você pode fazer isso aqui. iPhone, eu utilizo, muita gente utiliza esse aqui, que também funciona super bem. Conecta e a galera faz as lives lá no TikTok é uma das mais utilizadas. Ok. O que mais? Então, eu já te falei que essa mesa tem duas interfaces. Você pode gravar em canais separados, canal 1 e 2. Depois, a função loopback te permite gravar muito mais outros canais. Pode ir mutando um e gravando o outro. Enfim, o que mais? Aqui permite, esse botãozinho permite que você envia o áudio que está entrando aqui para live ou você pode ouvir somente no seu fone de ouvido e ele não vai sair aqui na saída mãe. Este knob aqui não tem correlação com a interface, você pode zerar ele, não tem problema. aqui tem as saídas de monitores para você que gosta de gravar, gosta de usar monitores de referência, está aqui a saída LR e você também poderia ou pode fazer isso aqui enviando para duas caixas de som LR, tá bom? Caixas ativas. Fone de ouvido 1, fone de ouvido 2, você tem volume aqui para os dois, beleza? aqui é o retorno da interface, digamos que eu estou conversando com você e alguém estivesse falando comigo aqui ao mesmo tempo numa batalha lá no TikTok, por exemplo, através deste botãozinho eu só pressiono ele, aumento o volume aqui, o áudio vai sair para mim no fone e aqui eu também preciso pressionar para que esse áudio volte aqui para que entre aqui na mesa para mim, beleza? então galera, estou falando aqui de mesa VS2 Pro V06FX é lançamento tem diversos lançamentos ainda por vir mas esse aqui é o primeiro modelo de seis canais e no futuro vai ter aí de 8, 10, 12, 16, 20 e 24 mas por enquanto está disponível essa aqui não são muitas peças você pode comprar no site musicalamerica.com.br ou digitar dentro do Mercado Livre que lá você vai encontrar eu vou ficando por aqui espero que tenha contribuído compartilha live deixa o like e me segue aí que eu vou trazer diversos conteúdos como esse todos os dias eu estou trazendo áudio aqui microfone mesas de som para você para ajudar a galera aí conectar os seus smartphones fazer suas lives suas gravação produzir seus conteúdos e divulgar seu trabalho de uma maneira eficiente nos dias de hoje beleza? um abraço a todos um beijo no coração abençoada semana para cada um de vocês e até a próxima amigo uma pergunta posso usar interface 24 bits usando a mesa com carregador? pode? então galera vou ficando por aqui um abraço e até a próxima tchau tchau